Oi gente, bom dia fazer um vídeo aqui pra vocês de algo, um testemunho, um breve testemunho né de algo muito simples, mas que pra mim significa muito significa o cuidado de Deus com a minha vida, o cuidado de Deus e o quanto às vezes a gente se sente tão pequeno, a gente se sente tão minúsculo e às vezes a gente ora por alguma coisa né tão específica e não acontece na sua vida, do jeito que você quer, da maneira que você quer é algo tão simples, mas Deus é muito bom comigo eu moro no meio do nada assim né olha eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu moro na região que eu moro tem mato pra todo lugar e aqui na minha casa, no fundo, aqui é o fundo da minha casa aqui tava cheio de mato e aí eu fui lá e capinei né porque eu sou uma mulher multifuncional amém e aqui gente aqui exatamente aqui tinha muito mato, muito capim tem aquele capim lá ó então, tá num período de cobra, escorpião, essas coisas e como eu tenho criança em casa eu falei pro meu marido né eu falei assim, amor, capina aqui pra mim né tira esse mato, joga um veneno porque eu tô com medo né de cobra, dessas coisas peçonheta né por causa das minhas filhas, por causa de mim também e aí o meu marido infelizmente ele não tá tendo muito tempo né e aí eu falei Jesus eu quero muito que esse mato saia daqui de alguma maneira porque eu preciso que aqui esteja limpo né e agora a gente passou um homem aqui com com aquele negócio que eu não sei chamar o nome é um trator né e olha aqui, ele limpou pra mim ele limpou gente sem eu falar nada simplesmente ele já tava indo até lá e ele voltou ele voltou e limpou, olha eu sei que parece nada mas pra mim significa muito significa o cuidado que Deus tem comigo então eu vou deixar claro pra vocês uma coisa às vezes o que você tem pedido pro Senhor não tem acontecido mas o Senhor ele cuida dos detalhes da sua vida você só precisa crer e confiar que Deus ele é poderoso gente não tem nada impossível pro Senhor não tem nada enfim não 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 aug não é não não não